E os fundos de pensão acumulam um buraco de 70 bilhões de reais. E as falas só vai aumentando. É a conta dos investimentos mal feitos e dos escândalos de corrupção ocorridos no governo do PT. O Fábio sobrou para os trabalhadores que já estão pagando taxa extra para o fundo não quebrar e a aposentadoria deles não ir para o espaço, né? Ir para o espaço com um passagem só de ida, né, Chico? Esse que é o problema. Há tempos que essa conta não fecha. Então, para cobrir o déficit de anos anteriores, alguns fundos como o Postales dos Correios e a FUNCEF da Caixa estão fazendo um desconto extra no contra-cheque dos funcionários. Carteiro há 32 anos, o Jacó está acostumado com a lista de descontos que aparece no contra-cheque dele. Tem o imposto de rendas, despesas médicas, pagamento de empréstimo. Mas ele está contrariado é com esse desconto aí. R$ 247,00 a menos todo mês para cobrir o rombo no Postales, o Fundo de Previdência Complementar dos Correios. Prejuízo que teria sido causado por má gestão e fraudes. Eu me sinto sendo assaltado todos os meses com R$ 247,00, porque eu sei que esse dinheiro foi tirado de forma indevida do nosso fundo de pensão. No salário de R$ 2.500,00, esse desconto faz muita diferença. Eu poderia com esse dinheiro, por exemplo, pagar minha conta de água e luz na minha casa todos os meses, ainda sobrava alguma coisa. Os fundos de pensão são um tipo de investimento em que o trabalhador contribui com uma parte do salário para ter uma renda maior na hora de se aposentar. Só no primeiro trimestre deste ano, esses fundos registraram prejuízo de quase R$ 70 bilhões no cálculo da associação que representa o setor. Na estimativa do governo, o rombo está em R$ 48 bilhões. Aqui no Brasil, os três maiores são o Previ, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras e o Funcef, da Caixa. Todos, junto com postales dos Correios, são investigados na Operação Greenfield, que apura prejuízos bilionários por causa de fraudes e má gestão. O empresário Joesley Batista, por exemplo, admitiu ter pago propina para receber recursos dos fundos de pensão de estatais em projetos superfaturados. Por isso, fechou um acordo para devolver R$ 2 bilhões para o Funcef, da Caixa, e mais R$ 2 bilhões para o Petros, da Petrobras. Mas essa conta está pesando o mesmo é para os trabalhadores. Nos Correios, mais de 84 mil pessoas, entre funcionários na ativa, aposentados e pensionistas, estão com um desconto extra no pagamento todo mês para cobrir o prejuízo de R$ 5,5 bilhões acumulado entre 2012 e 2014. Mas o valor descontado vai aumentar, para bancar também o prejuízo registrado em 2015, que somado aos anos anteriores, passa de R$ 6 bilhões. Na Petrobras, mais 77 mil trabalhadores, ativos e inativos, também vão ter que ajudar a pagar o prejuízo no Petros. O fundo de pensão da estatal acumula um rombo de R$ 22 bilhões e 600 milhões. Isso sem contar os funcionários e aposentados da Caixa, que também estão tendo salários e benefícios descontados para cobrir o déficit de R$ 18 bilhões. Hoje, existem 307 fundos de pensão públicos e privados no país. O presidente da Abrap, que representa o setor, afirma que dificuldades na economia em anos anteriores também contribuíram para o rombo. Ele diz que casos de corrupção são isolados e que os fundos estão investindo no aperfeiçoamento da gestão. Um sistema com mais de R$ 800 milhões de reservas, um sistema que paga mais de R$ 42 bilhões de benefícios, mas um sistema que teve pontualmente alguns casos, exceções no nosso segmento, e que são casos de polícia. Aí nós estamos falando do gênio do crime, né? Quer dizer, pessoas que acabaram cometendo um ilícito, que realmente aí tem que buscar a condenação criminal se for o caso. Para a Suzy, que trabalha nos Correios há 18 anos, a esperança de receber um dinheirinho a mais na hora de se aposentar já não é a mesma de quando ela começou a contribuir para isso. Com certeza seria uma garantia a mais, uma complementação, além do que se receberia pelo INSS. Mas com todos esses problemas, a gente fica aí com essa problemática e sem saber se realmente vai receber. A FUNCEF disse que está tomando todas as medidas legais, inclusive ingressando com ações regressivas contra ex-dirigentes ou terceiros que tenham causado dano ou prejuízo. A Petros disse que a previsão é que a cobrança das contribuições extras comece ainda este ano e que vem trabalhando no sentido de reforçar os controles internos. A Previ disse que não há nenhum plano de contribuições adicionais em andamento, que não tem rombo e que está em equilíbrio técnico. O Postales disse que entrou com ações na Justiça contra o banco que administra o fundo para recuperar 5 bilhões de reais. Juliana, Chico.